Agora, a falar em casamentos. E a verdade é que, se os seus padres não podem casar, há ainda em Portugal, em pleno século XXI, quem seja obrigado a casar-se à força. Como assim? Atenção. Isto não se passa só nos países, em alguns países muçulmanos, não se passa só em muitos países africanos, em que raparigas menores, muitas delas têm reidade, são obrigadas a contrair matrimónio com homens mais velhos, em função de razões culturais. Neste momento, Fátima, aliás, é curioso que só em 2015 é que a lei portuguesa estatue como crime alguém ser obrigado à força a casar-se com o outro, hein? Atenção que eu não estou a falar de casamentos arranjados, que é uma coisa diferente. Tu podes ter um casamento arranjado, e certas culturas arranjam os casamentos, o que o problema é obrigar as pessoas a casar. E neste momento, em Portugal, estão em tribunal, em pleno século XXI, nove casas a ser julgadas, de raparigas menores, que foram obrigadas a casar-se com homens mais velhos. Isto passa-se em contextos culturais diferentes, e que não têm muito a ver com aquilo que são os nossos hábitos, mas, atenção, lá está. Isto volta a trazer à colação esta discussão. Eu respeito as minorias, respeito a cultura das minorias, mas para essas minorias poderem ser aceites também no contexto da nossa sociedade, têm que respeitar os nossos hábitos e as nossas leis. E eu não me compadeço que haja menores de 11 e 12 anos, Fátima. Ah, que horror. Menores de 11 e 12 anos. Mas com 11 e 12 anos em Portugal não estão casados. Podem estar imprometidos. Casam com a autorização dos pais. Mas com 11 e 12 anos não podes casar. Nas culturas, nestas culturas, casam, são obrigadas a casar. Não estão a dizer que seja um casamento formal. Ah, não casam, é da forma que nós estamos habituados. Exatamente. Mas são obrigadas a iniciar vida sexual, a ter filhos logo aos 12, 13, 14 anos. E isto ainda acontece em Portugal. Ai, que horror. Agora, a realidade é esta, Fátima. Em Portugal, há nove processos, neste momento, a correr em tribunal, de menores que foram obrigadas a casar-se. O grande problema disto, Fátima, é que em tribunal não se consegue rigorosamente nada. Não consegue exprovar nada. Não consegue exprovar nada. Porque normalmente são culturas fechadas. Claro. Estabelece-se um muro de silêncio e isto acontece. Portanto, estas relações, que as Nações Unidas, proposamente, chamam de relações nefastas, continuam a existir em Portugal, em pleno século XXI. E nós somos, dos países da Europa Ocidental, com maior porcentagem de casos, de casamentos forçados, de menores com adultos. Eu falei de sete processos, Fátima, mas o número de denúncias é muito maior. É muito maior. Isto é uma questão preocupante, é uma realidade cultural, e estas minorias, com todo o respeito que eu tenho, têm que se adaptar às nossas leis. Muito bem. Ora, vamos para outro tema. Sous-titrage Société Radio-Canada